Bom dia, minha gente! Bom dia, gente boa! Estamos aqui de Riba, hoje que não tinha lugar pra nós ficar. É mesmo, né? Como sabunha. Apinhocado, senhor. Nossa, agora que eu reparei, tem gente por todo quanto é canto. Gente de barba, gente sem barba. É, isso tá me lembrando até o espetraco que eu dei um dia lá no Arraiá, na Pindurasaias. O espetraco tava cunhado de gente assim, tudo abarrotado. Sim. E tinha um homem na frente sentado ali, todo mundo ria, se divertia. Ele tava calado, a cara fechada. A cara feia, a cara feia. E eu tô fazendo graça. E ele? Tô fazendo graça. Todo mundo rindo. E ele tá, todo mundo rindo. E ele? Ele tá fechado, sem dizer nada. Sim. Com a cara fechada. Chegou uma hora que eu não aguentei, né? Claro. Cheguei o moço. E diz uma coisa, todo mundo tá se divertindo, rindo. O senhor não ri? O que é que o senhor tá sentindo? Não, é se o senhor soubesse que eu tô sentado aqui, mas tô sentado em cima de um prego de dois centímetros. Tava atrapalhando o negócio dele, né? Mas falar em prego, eu também tô aburrecido. Hoje não sentei em prego nenhum, não. Ah, não? Mas tô muito aburrecido. Mas por quê? Não, porque isso foi onde aconteceu comigo. Eu joguei no bicho, né? Ah, é? Ah, você é viciado. Ah, eu gosto. É viciado. Você não faz o seu jogueiro no bicho, não? De vez em quando eu não sou viciado, não. Não, mas é que eu joguei tudo ordenado meu da Globo. Nossa. Eu sonhei com o gato, joguei no gato. Chegou de tarde. Foi o lado ordenadão ou ordenadinho? Não, foi ordenadão. Ordenadão? Ordenadão? Nossa. Nossa. Tem um monte de dinheiro. Precisa avisar o imposto de renda, hein? Joguei no gato, compadre. No gato? É porque eu sonhei com o gato, né? É. Chegou de tarde, deu burro. Ah, explica aí. Perdi tudo. Não, é que eu sonhei com o gato. Era um gato caindo de um teado. É. Aí joguei no gato. Deu burro. Mas que burro. Por quê, compadre? Gato caindo do teado é burro. Tinha que jogar no burro. É, dá certo. Você deu. Pô, compadre, vá lá em burro. É. Você não quer, eu tô com umas partes. Vá lá em burro, se olha pra mim? Pera lá. Você sabe que eu tava... Não confunda as coisas. Você sabe que eu ouvi dizer que a gente volta na vida várias vezes, né? É. Eu se voltar outra vez, eu quero voltar um burro. É, 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 não pode repetir, não pode. Não sei. A lei não deixa... É, a lei. Tem que ser castigado mesmo. É verdade, é verdade. Eu quero te convidar pra um espetáculo do Roberto Carlos agora às dez e pouco. Eu ganhei uns ingressos aí. Ah, é? A entrada, é. A que hora é? Dez e pouco, eu vou começar. É? Ah, pena que esse horário eu não posso ir, não. Vai por quê? Não posso ir porque o Edgar vai tocar, né? Ah, o Edgar vai tocar? Vai tocar. Aí você não pode ir, não. Não posso. Agora tem um mais tarde, que é um outro espetáculo, né? Que hora é? Ele é um espetáculo de futebol. De futebol? Dois times bons já. Eu tô com duas entradas. Duas entradas. Uma pra mim ou pra você. Quer ir? É, é, é. Nessa hora mesmo? Onze horas, onze e pouco. É? Então não dá também, não. Mas por quê? O Edgar toca nessa hora, não dá. Ah, o Edgar toca. O Edgar toca nesse negócio, tem que ter um Edgar com você aí. Não, é o seguinte, é que toda vez nessa hora que o Edgar vai tocar, eu tô pra querendo a mulher dele, né? Eu fico em casa pra querendo a mulher dele. De forma que nesse horário, nesse horário não dá jeito. Então vamos cantar que dá mais certo, né? É, eu acho que é bom. Bom, você viu quanto pessoal tá aqui, né? Hein? Um pessoal da ICI, da Norte Publicidade, tem o Nilman, o Jornal do Brasil aí, que é um de ocre. É verdade. Eu devia chamar o Crécio, né? É, o Crécio. Que usa óculos, né? É. Ou o Crédis, né? É, o Crédis. É. É um pessoal bom aí. Vamos cantar uma de política? É, vamos, vamos lá. Aquela que todo mundo sabe como é que é? É. Bom, a música é velha, mas a letra é nova e os políticos são os mesmos, né? Não tem importância, né? Não tem importância. Então vamos ensaiar o pessoal. Vamos ensaiar o pessoal pra fazer fone, né? É. Ai, pessoal, escute o nosso conselho, não fale da vida, nheia, que é o costume feio. Vai com o devorteio, tudo bem? Com o devorteio, tudo bem? O pessoal vai fazer fone, você faz o devorteio. Tá certo. Ai, pessoal, escute o nosso conselho, não fale da vida. A vida, nheia, que é o costume feio. Ah, sou eu. Sou eu. Então vai. O Maluf pra presidente. Vamos falar do Maluf. Não, o Maluf. O Maluf pra presidente, tudo pode acontecer. Vai voltar como antigamente, o nariz dele vai crescer. Ai, pessoal, escute o nosso conselho, não fale da vida, nheia, que é o costume feio. Agora sou eu, né? Agora sou eu, né? Agora sou eu, né? Agora sou eu, né? O candidato Tancredo, da terra do boi Cebu, vai canalizar pra Brasília, só a água de Cachambu. Ai, pessoal, escute o nosso conselho, não fale da vida, nheia, que é o costume feio. Vou falar de um aqui que nós faz tempo que nós não fala. É? Acho que nós nunca falemos dele. Ah. O Hélio Bertrão. Do Bertrão. Vamos falar do Bertrão. Então fala do Bertrão. Hélio Bertrão burocrático. Ah, é. É, burocrático é palavra de... Burocracia. É, burocracia. 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 O nome exato é esse. Vamos lá, então. Hélio Bertrão burocrático, também quer ser presidente. Ele mesmo vai passar pelos canais competentes. Ah, é, é. Ai, pessoal, escute o nosso conselho, não fale da vida, nheia, que é o costume feio. O candidato André... Não falamos nele, não, também. Não falamos, não. O André e Asa. O André e Asa. O homem que andra e asa. Quer dizer, tem asa, né? Vamos lá. Vamos lá. O candidato André e Asa vai mandar o BNH dar de graça aos mutuários as casas pra morar. Ai, pessoal, escute o nosso conselho, não fale da vida, nheia, que é o costume feio. Agora eu vou largar fogo aqui. Larga, larga. Larga fogo. Larga fogo. O Brizola canta. O Brizola, candidato, tá crente que vai ganhar, mas com a anelzinha cantando, pelo cano ele vai... Você vê como é que ela canta, irmã? É mentira. É mentira, 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 é... Ai, pessoal, escute o nosso conselho, não fale da vida, nheia, que é o costume feio. ou nós dois juntos não agora sou eu não, não, não vou ser sozinho na festa dos candidatos o montoro quer dançar só fazendo um bom governo pra o paulista acreditar ai montoro, montoro não ai pessoal, eu até me enganei ai pessoal escute o nosso conselho não fale da vida que é um costume feio agora vamos juntos no entanto todos eles estão torcendo pra reeleição começa tudo de novo só a porta lá do João falar nisso coração tá bom né então até domingo se Deus quiser tchau 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 tchau